Olá pessoal! Hoje eu tô jogando um jogo que eu ganhei da nuvem. O estagiário na live dele fez um drop de uma chave de um jogo BR. Esse é um jogo brasileiro chamado Cat Leather Jackets. É um jogo visual novel misturado com um jogo de ritmo. E se eu não me engano o estilo musical foco desse jogo é SCAR e PUNK. Não sei dizer se é verdade. Só que a questão é a seguinte. Não tem opção de mexer no som e nem opção de mexer na tela. Ou a tela cheia ou a janela. Então se ele tá um pouco fosco, ele tá um pouco fosco para mim, é por causa da resolução. Ele não tem como mexer na resolução. Não tem opção. E não tem opção de volume. Então eu tive que diminuir no OBS. Então se tiver alto, gente, me desculpa. Eu já diminui o meu som. Já diminui o som do jogo. Mas eu não sei como é que tá, né? Vamos lá, vamos testar. Joguei em BR. Cadê o som? Ah, tá. Que susto. Achei que não tivesse som. Do nada ficou sem som. Vamos lá, então. Cat Leather Jackets. Um jogo BR. Eu vou estar jogando aqui. Vou tentar fazer ele todo. Ah, como é o jogo BR? Será que eu leio? É, eu vou ler com a minha voz normal, gente. Eu não sei fazer voz. Fala. Cadê nosso astronauta? Achei que tava contigo. Puts, espero que ele não tenha se perdido seguindo uma mariposa de novo. E aí, como é que você tá? Minhas pernas são gelatina. Minhas mãos estão suando tanto que meus dedos estão enrugados. E na minha cabeça eu tô tipo, é a hora que todo mundo descobre que eu não sei de nada. Isso se chama ataque de pânico, meu bem. Ei, não começa a entrar em espiral, não. A gente trampou muito pra esse gig. Quase que eu li gig. Gente, gig nada mais é do que um... 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 No ramo de entretenimento, quando você tem alguma apresentação que seja... Seja vocal, seja de banda, seja teatral, seja uma apresentaçãozinha rápida, gig. Né? Então, no caso, eles foram contratados, talvez, pra uma apresentação em algum lugar. Você trampou muito por isso. É, tô ligada. E tu sabe que... E tu sabe também que, né... Quê? E tu sabe também que, né... A maior parte das pessoas não vão ver o nosso set. Mas... Com certeza vai ficar todo mundo lá de fora pegando um dog esperando a banda principal. Esse jogo... Esse jogo... É paulista? Porque... Assim... Tá meio Faria Limer. Tá meio Faria Limer. Ficar botando inglês no meio do português. Pegar um dog e nada, rapaz. Cachorro quente. Tá ligado? Tá ligado? Um cachorro quente... Não. Pior que assim... Não sei como é que funciona. Mas eu não sou de pagar pra entrar num lugar e depois sair pra ficar com mais outras coisas, não. Eu entro e fico lá dentro. Oxe! Eu reclamando, achando que fosse paulista ou nada, a garota mandou um oxe. Ai, meu Deus do céu. Parece ainda pior. Qual era o nome dele mesmo? Honestamente, não lembro. Os... Fresh rubber raincoats? É... Gente, pra quem não sabe inglês, esse nome deles é basicamente contrário do nome do grupo, né? Porque cats são gatos, fish são peixes, leather é couro e rubber é borracha. Raincoats são capas de chuva e jackets são... É... Como é que eu tenho? Jaquetas. Então, no caso, a banda principal do jogo é... Cats leather jackets. Jaquetas de couro de gato. Enquanto a banda, a outra banda que eles estão falando, é capa de chuva de borracha de peixe. Ok. Nossa versão bootleg? Nossa versão falsa. Bootleg é falso. É algo pirata. É algo que foi feito de... PP2. PP2. Versão piratinha, versão PP2, Steam verde. Tá? Gente, pelo amor de Deus. Por que eu vou botar esses troços de inglês em português no meio? Vocês estão acabando com a minha raça? Tipá! Tipá! Era algo tipo estoranza ou manishers. Deve ser alguma banda conhecida. Desculpa, gente. Eu sou do pop. Hundlework. Agora são palavras inventadas? Todas as palavras são inventadas. Merda! Minhas mãos estão suadas agora também. É contagioso. Pelo menos tá hidratando suas mãos ressecadas da peste. Mano... A garota... Só a mão ressecada da peste. Do nada. Pode crer. Mano, eles não são no mesmo lugar. A garota deve ser de alguma parte do Brasil e ela deve ser de outra. Porque eles estão muito... Aleatórios com as gírias. Três pontos. Foi tudo meio rápido, né? Parece que a gente terminou nossa primeira música tipo... Um dias atrás só. De fato, foi só umas semanas atrás. Falando nisso... Notícias do Prof lá? Não... Mas tenho certeza que ele vai vir. Ele tem que vir. Bom... Enquanto o rolê abracadabra musical sinestésico... Funcionar... É tudo que eu preciso. Ih! Ih! O cara lá tá chamando a gente. Bora passar o som. Algumas semanas atrás... Flashback... Ian. Atende? E aí? Não, não é e aí. Desculpa. Aê! Tá de bobeira? Nem tô. Indo pro estúdio de um tutor. Quê? Senhorita autodidata arranjou o tutor. Pra minha mãe parar de encher o saco. Real, não sei porque ela tá tão intensa com tudo. Ela falou que se você não vai estudar... É só tocar música já toda. Devia pelo menos ficar boa nisso. Ah, incrível. Dedicação total a você. Mentira. Dedicação total, etc. Como que isso é ruim? Sua mãe tá tipo... Apoiando suas escolhas. Realmente, mano. Porque tipo assim... Se a mãe dela falou... Mano... Tu quer tocar? Beleza. Mas vai aprender direito a tocar. Eu acho super foda, porque... Hobbies, né? No caso... Muitas vezes os pais acabam não... Dando muita bola. Direto de um filme Sessão da Tarde. Não, não. Ela só tá puta ansiosa sobre eu não fazer dinheiro. E continuar sendo a parasitinha dela pra sempre. Amada, não pensa assim... Meu Deus, você... Você faz terapia? Ajuda. Sabia? Cara... Fazer dinheiro. Com música. Ela tá apostando nisso? Ela pode ser iludida, mas você não pode dizer que ela não te apoia. Cara, eu sei como parece olhando de fora. Mas você não conhece ela. É isso que ela faz. Ela vai encontrar um jeito de usar isso contra mim. Bom... Pelo menos não é que nem seu pai... Não, não é que nem meu pai tentando expulsar a gente da garagem. Sabia que ele comprou ainda mais coisa de academia online? A gente vai ter um capítulo inteiro sobre ele na biografia da banda. Ou no jogo da banda. Aham. Bandografia. Ai, carai. Mas cara... Como que você tá se sentindo sobre isso? Me diga você. Com medo. Eu real não achei que tu ia aceitar um tutu de boa. Sem ofensa. Me ofendi. É muito eu. Sem ofensa. Tô ofendido sim. Eu... Tô disposto a ver no que dá. Treino é treino, né? Jogo é jogo. Treino é treino. E não se mexe onde tá ganhando. Mano. Meu ponto aqui. Vamos mano. Boa mina. Valeu. Falou. Boa sorte. Eu também vou precisar de boa sorte. Porque... Se for jogo de música... Ritmo! É difícil. Por aqui senhorita Prya. Mentira, é Prya. Provavelmente. Por favor, sente. Ai, uma musiquinha de jazz. Rapazinha ali com um moletomzinho. Nojento. O que eu vou te ensinar hoje vai mudar para sempre a forma que você percebe e toca música. Rapaz, não é assim que você começa uma aula não, meu bem. Não é assim não. Ainda mais que uma menina. Seu... Predador do carai. Esse é o método que eu descobri. Conventei, melhor dizendo. É tipo aquele cara que manda mensagem no direct falando assim... Pô, eu achei você muito lindo. Eu sou fotógrafo. Porque eu não quero fazer umas fotos comigo não. Você tá passando essa vibe, sabe? O primeiro que interpreta a música áudio espacialmente por uma perspectiva quântica. É coach! Ele é coach! Meu Deus, a mãe dela pagou um coach. Peraí! Com ele, você vai conseguir efetivamente alterar a realidade ao seu redor. É, que bom que ficou em silêncio porque realmente foi o que eu me senti. Peraí, esse cara... E fazer as ondas energéticas musicais fluírem pelo seu corpo. Esse... Esse cara... Fala logo, porra! Hoje, você vai tentar alcançar um estado mental que eu chamo de hiperespaço musical. Animada? Aposto que sim. Não! Não! Não, não! Muito obrigado, eu tô bem. Não tô animada não, tá? É! Esse cara é 100% golpista. Falei! Falei! 100% golpista! 100% coach! Uau! Bora? Acho que eu vou dar dele por enquanto. Exatamente. É uma menina. Tá na casa de uma pessoa, de um cara. Tá falando abobrinha. Vai na dele rapidinho e depois você liga pra polícia. Melhor só não vir de novo do que criar caso agora. Ah! Esplêndido! Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é simplesmente fechar os olhos. Não fecha olho nenhum não, minha filha! Na verdade. Estudantes mais avançados conseguem alcançar o HM mesmo com olhos abertos. A Nintendo entrará em contato. HM? Pokémon, hein? Cuidado. Não é possível que tenha gente que caiu nesse papo. É, tá? Desculpa, gente. É porque... Eu tenho o costume de corrigir as coisas e na hora que eu li tenha caído, né? Não é possível que tenha gente que caiu... Caiu? Não. Não é possível que tenha gente que tenha caído nesse papo, né? Ok, obrigado. Mas isso precisa de muita prática. Mesmo a versão mais fácil de olhos fechados é bem difícil de começar a entender. Então não se sinta desencorajada se não conseguir de primeira. Em algumas dúzias de sessões é garantido que você domine o básico. Compre meu curso! Arrasta pra cima no Instagram da puta. Seus pais vão ver que minha mensalidade é bem competitiva, hein? Qual com a cara dele? É esse o meu futuro na música? Vou terminar em um estúdio sozinha dando golpes em crianças? É só fechar meus olhos pra terminar com esse logo. Se você está usando o teclado, segurar a cabeça pra baixo com os dedos na tecla 1 a 4 deixa o jogo mais fácil e divertido de jogar. O quê? Olha a imagem! Eu tô no controle! Meu Deus! Que maneiro! Será que eu tento assim? Tá, e agora? Tome seu tempo pra realmente sentir seu instrumento. O imagine como uma extensão do seu corpo. Agora, ainda com seus olhos fechados, visualize um espaço vasto e escuro. Não muito diferente do que você já está vendo agora. Tá, tô vendo. Essa foi a parte fácil. Agora imagine um caminho comprido, estendendo ao horizonte. Como um corredor. Uma estrada. Alguns se enxergam como uma pista de corrida. Agora, conforme você ouve ou toque uma música, você deve começar a enxergar as notas se aproximando. Lutuando ou deslizando até você. Essas são as ondas energéticas do seu corpo interpretando as ondas energéticas da música. Hora de demonstrar. Vou ligar o metrônomo. A gente visualizar o ritmo espacialmente. Ok? Tá. Ei, eu vi! Consegui ver! Eu não apertei nada, gente. Tudo bem. Sinta mal. Como eu disse, a maior parte do anúncio não... Espera, o que foi que você disse? Eles estavam lá! Sabe? Os negocinhos quadrados. Para isso? Sim! Claro! Por que não? Meus métodos são os melhores! Só que... Deixa. Suas ondas energéticas devem ser altamente compatíveis com a música. Agora seguindo... Quer tentar tocar um pouco agora? Vem embora! Por enquanto, tente com uma escala cromática. Quando você quiser. Mantenha o realce do instrumento alinhado com as notas que chegam na sua direção. Apertinha para continuar. Esse é o seu combo. Ele aumenta quando você aperta notas. E zero é quando você erra. Aperta no A. As teclas... Aperta as teclas numéricas no teclado. Para mover o realce do instrumento. Ah! O correto é L1, L2, R1, R2. Será que agora é o L2? Quando uma nota chega ao realce para fazer um strum e pegar mais um combo. E aí, meu Deus. Você conseguiu ver de novo. É... Interessante. Gente, será que eu uso teclado? Sei lá, eu acho que teclado pra mim é mais difícil Porque eu tô acostumado com guitarreiro Guitarreiro eu sempre não aguento controle Bom, é como se uma escala cromática fosse desafiadora Você deveria continuar vindo Pra continuarmos pulindo a sua técnica de ir pra espaço Você pode ter pegado rápido, mas a maestria leva a prática Um longo, longo tempo de prática Eu quero o seu dinheiro Basicamente é isso que ele tá falando, né? Ai, minhas costas, meu pai de céu De preferência, tempo de prática distribuído ao longo de alguns meses Três vezes por semana Amigo, isso vai ficar caro pra caralho Vai tomar vergonha Ah, claro Vou bem te falo Qualquer coisa vai nos avisando, tá? Qualquer coisa Você pode mudar todas as bindings de teclado e joystick Check nos menus, opções Você gostaria de jogar o tutorial de novo? Sim, rapidinho Só pra eu testar uma coisa Eu quero testar qual é o primeiro e qual é o... Ah, aquela boca Tá, esse aqui A gente vai continuar Botão primário Ah, esse aqui é o... Esse aqui é o L2 Aí vem agora o R1 R1 Não, R1 é aqui Esse aqui Aqui L2 Rei Não, tutorial, vambora Agora eu quero... Quero musiquinha Fala, tio Vambora Como é que foi lá? Hã? Não, aí Tava viajando aqui Percebi Mais do que normal Foi tão impactante assim Finalmente aprender com o professor de verdade? Eu não colocaria dessa forma Mas foi impactante sim Ele começou a falar dessa teoria ou sei lá o que Um negócio totalmente abilolado Ele chamou de hiperespaço Algo a ver com física quântica Que porra! Total golpe, né? Mas aí algo realmente aconteceu Eu consegui, tipo, focar foda E tocar muito melhor do que normalmente Super relaxada Mas é Dava pra ver que esse método dele era conversinha Porque ele ficou meio sem reação Aposto que isso nunca aconteceu antes com outro aluno dele Mas tipo Você tava inconscientemente tirando com a cara dele? Acho que não Só Funcionou Talvez pensar dessa forma tenha me ajudado a concentrar Ou pelo menos ficar menos autoconsciente Me senti bem no flow, sabe? Tipo, hiperfó Seu lance de ficar fazendo a mesma coisa por quatro horas Você bebeu água ou ia ao banheiro? Quer dizer, mano Qual é o problema desse povo? Esse sentimento E você acha que isso é uma boa? Pô, me ajudou a terminar todos os meus trabalhos de escola na vida Queria fora ter um botão de liga e de liga pra isso, na real Eu tranquilamente veria cracudinha De ir pra espaço coisa se necessário Rapaz, que difícil Eu desgosto fortemente dessa frase Mas se tu diz Só, por favor, bebe água de vez em quando Você já usa muitas camadas de roupa no verão Valeu, mãe Nossa Vamos praticar ou nem? Com certeza Mostra tua mágica aí Vai começar qual? Eu vou pensando em... Em o que, Jesus Cristo? Murder Factory Tá Vamos ver É o nome da nossa primeira música de hoje 1, 2, 3, 4 Fique de olho nos riffs de nota prateada Passar de todas as notas em uma sequência para recuperar a energia Modo padrão Errar as notas só afeta seu score Então você continua jogando Modo punk Se você errar muito, você perde a fase e reinicia Escolhe o modo de jogo Gente, eu sou padrãozinho, tá? Desculpa, mas jogo de ritmo é um... Oh! Eu sou padrãozinho 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 Mãe, não é hei? 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 Como é que eu estou errando? Não, vou de novo. Eu acho que não tem como de novo. Tá. Droga! Valeu, valeu! Bom, a gente... Microfoninha. Opa! Vai! É, ah... Os Cat Letter Jackets. Valeu por ouvirem a nossa música. A gente quer agradecer o seu santo por deixar a gente abrir hoje. Valeu para o Sousas Dogão Gourmet por patrocinar o show. O melhor dogão da Zona Baixa. Nossa próxima música se chama... Talvez eu acerte, talvez não. Caguei. Minha camisa. Olha toda essa gordura, cara. Pizza radioativa da porra. Me lembro o porquê da gente continuar vindo aqui. Ah, é. Ah, é. Eu tinha um conto. Você... Perdão. Falou que estava juntando grana para comprar aquele pedal de loop? Não foi? É o real. Eu queria aquele pedal de loop. Mas deixando de lado o pedal, tu não acha que a gente precisa de mais música não, cara? Estou enlouquecendo ouvindo Mother Factory nos meus sonhos. Pô, eu tenho praticado umas levadas. Engraçado você falar isso porque tu tem uma centena de hippies incompletos. A gente tinha só que pegar um e juntar tudo para ver no que vai dar. Ah, tá certo. Estrelas do Rock tem que fazer os corre. Os corre. Os corre. Tem que suar a camisa. Fala. Bora praticar agora? Não é como se eu tivesse nada melhor para fazer. Fria. São dez da noite. Estrelas do Rock não tem o toque de recolher. Mas o baterista da Estrelas do Rock tem que trabalhar de manhã. Por que você desrespeita os corre desse jeito, mano? Fria, eu vou torcer o óleo dessa pizza na sua cabeça. Ok, ok. Valia a tentativa. E aí, Ian? Você acha que em algum momento a gente vai fazer dinheiro com isso? Quer dizer, não precisa ser top grana. Mas tipo, só o bastante para a gente conseguir continuar fazendo isso? Para você poder, se quiser, largar o emprego? Provavelmente não tocaram autoral. Mas sei lá, tá de boa por mim. Poderia fazer bico para outras bandas também. O que tu acha? Eu queria de verdade mesmo que a gente pudesse ficar profissional. Não tô satisfeita nem nada, tá? Mas eu queria que as pessoas ligassem mais para a nossa música. Não acho estranho, não? Como o pessoal vai até os confins da terra para ver uma banda famosa ao vivo. E a gente raleta em que prolar para os nossos supostos amigos ouvirem nossos originais. Mesmo isso era de graça. Pessoalmente conhecendo a gente e você enfiando na cara deles. A gente não é tão ruim assim, é? Acho não. Mas eu posso estar enviesado. É, só uns devaninhos noturnos. Parece que a gente vai ter que tocar em gigs para descobrir. Em gig. Nós somos o sexo, mamãe! Não, mentira. Stand. Mais uma música. Vamos lá! Jesus Cristo. Mano, não é possível. Eu tô com o delay. Eu tô com o delay. Ah! De novo. Tum! Tum! Ahn! Que delícia é esse? Vamos lá. Vamos lá. Gente, vou parar por aqui por hoje, mas eu vou continuar jogando esse jogo, eu quero zerar ele, terminar, mostrar a história todinha e, se possível, conseguir acertar a porcaria da música direito. Mas eu estou cogitando parar de usar o controle e usar o teclado. Veremos como vai ficar. Até a próxima, bye bye!